E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente encerra a página 40 fazendo o exercício do jeito que o livro está pedindo. Estou aqui com a Sara. Fala oi pessoal Sara. Oi pessoal. Ui. Vamos lá. Exercício 6, né? O que está escrito aqui Sara? O que é para fazer nesse exercício? Escreva como se lê o kanji. Onde está a linha? Isso. Essa linha vermelha está marcando onde é para a gente escrever o yomigana, né? Que é como se lê o kanji, né? Esses kanjis estão fáceis ou difíceis, Sara? O que você acha? Dê a sua opinião. Está fácil ou está difícil? Fácil. Está fácil? Então vamos lá. Deu para aprender bastante as palavras também no português. Que o importante também não é só conseguir saber o que é em ni hongô. É a gente conseguir pensar rápido também para saber o que elas são em português. Bom, vamos lá. Primeira frase. O que você está falando aqui? Vamos deixar o pessoal ler. Dá um tempinho para o pessoal ler. Pode ler, Sara. O que está escrito? Gakoe mukau. Gakoe mukau. O que seria isso, Gakoe mukau? Dirigir-se para a escola. Isso. Isso mesmo. Dirigir-se para a escola, né? Poderia ser também, como a gente poderia falar assim, ir na direção da escola, né? Poderia ser. Bom, frase 2. Bom, leia aí. O que está escrito, Sara? Inotino Taizetsu-sa. O que seria isso? Inotino Taizetsu-sa. A importância da vida. Isso mesmo. A importância da vida. Nunca mais se esquece essa palavra, né? Inotino Taizetsu-sa. É a importância da vida. É a importância da vida. Frase 3. Deu um tempinho para o pessoal ler. O que está escrito, Sara? Takashi-kun to Hanasu. O que seria isso? Takashi-kun to Hanasu. Falar com Takashi. Isso. Como eu sempre digo, Kun não tem uma tradução, né? É o que Mi, você, né? Não tem tradução. Mas demonstra uma certa intimidade com a pessoa, né? É... Yon-ba. Espera aí. Pessoal, leia. Pode ler, Sara. Ryuo-to. O que seria esse Ryuo-to-u? O que seria isso? O que é tou? Lembra o que é? Perguntar. Perguntar o quê? Começa com mo. Isso. Perguntar o motivo, a razão também pode ser, né? O porquê. Perguntar o porquê, a razão, o motivo. Frase 5. Vamos dar um tempinho para o pessoal ler. Pode ler, Sara. Ki-mi-no-deu-wa-bang-go-u. Ki-mi-no-deu-wa-bang-go-u. O que é o Ki-mi-no-deu-wa-bang-go-u? O bang-go-u. O que é o Ki-mi-no-deu-wa-bang-go-u? É o seu número do telefone. Isso. Ki-mi. É a mesma coisa que a Nata-no, né? A Nata-no. Ki-mi-no. É a mesma coisa. É o seu. Seu número do telefone. Ki-mi-no-deu-wa-bang-go-u. Frase 6. Vou ler aí você. O que é isso? Está escrito, Sara? Móndai-o-toku. O que seria esse? Móndai-o-toku. O que seria isso, Sara? Você sabe? O que é toku? Você sabe o que é toku? É o solucionar, resolver um quê? O que é o Móndai? O que é o Móndai? Um problema. Problema. Solucionar, resolver um problema. Móndai-o-toku. É frase 7. Leia aí, pessoal. Pode ler, Sara. Futari-no-me. O que seria esse? Futari-no-me. É o mei e falar para a pessoa mei, né? Futari-no-me. O que seria isso? Futari? É o destino das duas pessoas. Isso, o destino de duas pessoas. O mei-destino. Frase 8. Leia aí. Essa aqui é uma palavra meio difícil. Até o japonês fala que é difícil acertar a leitura desse aqui. Vai lá, Sara. Exatamente. Esse ton-ya. Que a Sara já decorou essa palavra, né? Eu fuku no ton-ya. O que é o eu fuku no ton-ya? É o atacadista de roupas. Atacadista de roupas. Nossa, essa palavra você decorou, hein? E agora a frase 9. Daqui a primeira parte aqui, encerra. Leia aí. Pode ler, Sara? Minami no houkou ni susumu. O que seria isso? Minami no houkou ni susumu. O que é o susumu? Seguir. Seguir, prosseguir, né? Houkou. Vou escrever houkou aqui já. Seguir? Para onde? Para o lado sul. Isso, para o lado sul. Para a direção sul também, né? O houkou pode ser tanto lado quanto direção. Beleza? Aqui, acabamos. Foi... Isso aqui você acertou tudo, né? Foi só o riu ou tou que você não soube, né? E o tou que é perguntar o motivo, né? Tou. Essa palavra tou, né? É o touco também, né? Vamos dar o touco, que é solucionar... Perdão. Solucionar um problema. Bom, vamos lá. É... O sete agora. Lê para a gente, Sara. O que é que é para fazer aqui? Vamos escrever dentro do quadrado o quê? E dentro dos parênteses, o kurigana é a parte que ele tem em hiragana, né? Que alguns kanjis tem uma parte em hiragana, né? Algumas palavras, né? Tem o kanji e a parte em hiragana. Vamos lá. Ichiba. Hiroshi kun to asobu. O que é esse Hiroshi kun to asobu? Vamos escrever já o kun aqui. É. O que é que seria isso, Sara? A tradução, Hiroshi kun to asobu. É brincar com Hiroshi. Isso, brincar com Hiroshi. Niba. Kurumade e kye mukau. Kurumade e kye. Como é que é o mukau? Vamos fazer o kanji de mukau aqui. Sim, sim. E tem o koti dentro. Mukau. O que seria esse kurumade e kye mukau? É com o carro dirigir-se para a estação. Isso mesmo. Com o carro dirigir-se para a estação. Muito bem. Samba. O mocha no ton ya. O mocha no ton ya. Vamos fazer o ton ya aqui. O ton. É. É o mundo mundai, né? O mocha no ton ya. O que seria isso, Sara? É o atacadista de brinquedos. Isso. Atacadista de brinquedos. Lembre-se sempre que o atacadista de brinquedos não é o que ataca o brinquedo, não. O atacadista de brinquedos é aquele que vende bastante brinquedos para as lojas revenderem depois, né? Bom, vamos lá. Yonba. Omei o kanjiro. O que seria esse omei o kanjiro? Vamos fazer o kanjiro de mei aqui, que é o kanjiro de inochi. Omei o kanjiro. O que seria isso, Sara? Sentir o destino. Sentir o destino, né? Que eu falei, deve ser aquela coisa da premonição, né? Você ter um pressentimento. Você vai sentir, sente assim que alguma coisa ia acontecer. Seria, acho que seria isso. Bom, vamos lá. Próxima frase. É a mesma frase ali de cima. Vamos fazer o kimi aqui. Faz assim. Corta no meio. Faz esse. Desce esse aqui. E o kuchi aqui. Kimi no denwa. Aí o bango. Bango, você faz um no. Faz o... Opa, errei. A ordem dos traços eu errei, tá? Primeiro você faz o no. Faz os dois tracinhos aqui, que você vai fazer o comer aqui, né? O arroz aqui embaixo. Com o no em cima. E depois o tá do tambor. Bango. Kimi no denwa. Bango. O que é a tradução, Sara? É o seu número do telefone. Isso. Próxima frase. Frase seis. Toi ni kotaeru. O que seria esse toi ni kotaeru? Vamos fazer o cante de toi. Aqui é o mundo mondai. O que é toi ni kotaeru? O que é o kotaeru? Começa pelo kotaeru. Você vai sempre no verbo primeiro. O que é kotaeru? Mas... É... Responder... Responder o quê? O que é o toi? Responder a... Esqueceu? Pergunta. O toi aqui de mondai sempre pergunta. É a mesma coisa aqui que toi aqui em cima. Ryu o tou. Perguntar o motivo. Olha a palavra pergunta aqui. Toi. Aqui é o toi. Esse toi aqui não é o toi de longe, não. É o toi de pergunta. Toi ni kotaeru. Responder a pergunta. Se você responde, você sempre está respondendo uma pergunta. Nanaba. Pode ler, Sara. Funega roko o kaeru. Funega roko o kaeru. Hum... Isso aqui é legal, hein? Funega roko o kaeru. O que é essa frase em português? O que é o kaeru? É... Mudar. Mudar. Mudar o quê? O que é o roko? É a direção. Direção do quê? Do navio. Isso. Só de trás para frente dá certinho. Mudar a direção do navio. A gente começa pelo final da frase e vai indo... Vamos lá. Rokou. Faz o kata aqui, que é o roo. E o ko é um mukau. Rokou. Kaeru. É... Deixa eu ver aqui para ficar melhor. Próxima frase. Inochi o tai-se-tsu ni-suru. Inochi o tai-se-tsu. Inochi o tai-se-tsu ni-suru. O que seria isso? Inochi o tai-se-tsu ni-suru. É... Dar importância na vida. Isso. Dar importância para a vida. Inochi o tai-se-tsu ni-suru. E agora a última frase para a gente encerrar aqui a página. Yasashi mondai. O que seria esse Yasashi mondai? Deixa eu fazer o mon aqui já. Yasashi. Yasashi a gente lembra que é aquela coisa de gentil, mas também ele tem aquela tradução de... Fácil. Fácil. E o mondai? É um problema fácil. Isso. Yasashi mondai. Um problema fácil. Muito bem, Sara. Foi muito bem. Você está vendo que está ficando cada vez mais difícil, né? Então, a gente tem que pegar firme nisso. Porque... É... Lógico. É... Você já está bem adiantada já para a sua idade. Mas, assim, o pessoal que está estudando, está sempre repetindo, assim, essas palavras vão aparecer daqui para frente bastante. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até a semana que vem, que hoje sextou. Que inobida. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.